Olá pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo, nesse vídeo a gente vai fazer a nossa instalação do nosso robôzinho, lembrando que a gente tem que estar em conta red, tá legal, para poder estar operando vários ativos ao mesmo tempo, eu vou ensinar vocês a instalarem aqui, peço que prestem bastante atenção, porque tem alguns detalhezinhos que muda, diferente do indicador, tá bom? Então, vamos lá então, primeiro ponto, a gente tem que aqui, tá na nossa conta red, né, tô na minha conta red aqui, a gente, eu vou ensinar vocês a fazer esse backtest aqui, tá vendo, da curva de capital, inclusive hoje o robôzinho operando, tá vendo, 92 reais aqui, tá, dois contratinhos, quatro e tal, tudo certinho, acho que tem três robôs rodando hoje nele, né, então, pra vocês verem que o resultado vai dar, podem ver que vocês vão comprovar isso, tá bom? Então, vamos lá, então, primeiro de tudo, a gente vai, deixa eu fechar isso aqui, vai colocar no, abrir o MetaTrader 5, conta red, se a tua conta não for red, você vai ter que ativar lá na corretora, tá legal, lá na corretora você ativa isso aí, muito simples, muito fácil mesmo, tá bom, e depois disso a gente vai para a parte da nossa pastinha aqui, aqui você vai receber todos esses acessos, né, essas aqui, ó, só, aqui já tá tudo especificado, ó, colar na pasta pastexpert, colar na pasta mql5, terminal, common files, eu vou mostrar pra vocês, aqui tá o setify, que na verdade é a configuração, e o vídeo de instalação vai tá aqui, beleza? Vamos lá, então, primeiro a gente vai copiar aqui a pasta expert, né, abro ela e copio, né, vou voltar aqui já, vamos lá no MetaTrader 5, arquivo, abrir o pasta de dados, arquivos, isso aqui a maioria já tá acostumada a fazer essa parte aqui, tá bom, e aqui a gente vai, vou expandir aqui, a gente vai em mql5 e depois expert, aqui você vai colar o indica, o robô, beleza? Beleza? Então, esse arquivinho verde aqui, fechou? Vamos lá, aí o que que você vai fazer? Você vai lá e copiar o outro arquivo, né, colar na pasta, é, common files, eu vou explicar, copiei aqui, bom, vou minimizar, aqui mesmo você vai poder ir pra ela, aonde que vai, qual que é o caminho? Você vai tá aqui aberto, né, expandido, você vai clicar aqui em terminal, tá vendo, ó, terminal, clicou aqui, vai aparecer essa pasta comum, você vai clicar aqui e vai aparecer a pasta files, se não tiver a pasta files, você cria uma, clica com o botão direito, novo, pasta, escreve do jeito que tá aqui, F maiúsculo I L E S, beleza? Caso você não tenha, tá, então eu já tenho aqui a minha, então não vou precisar, aí você vai criar uma pasta nova, abre ela e cola aqui dentro a licença, beleza? Fechou, vai vir aqui no MetaTrader 5, botão direito, atualizar, quando você atualiza vai aparecer o robôzinho aqui pra você, beleza? Agora vamos lá, como que a gente faz pra poder fazer, colocar o robô pra rodar? Muito simples, agora a gente vai usar outra pastinha que é do set file, você vai fazer o seguinte, você já deixa o algotrade ligado, eu como eu tô na minha conta real, pessoal, eu vou deixar desligado aqui, porque eu não quero que o robô opera, tá bom? Então você vai deixar ligado o teu, né, vermelhinho tá desligado, verde tá ligado, você vai vir aqui, né, no teu robôzinho e vai arrastar ele pro lado, né, primeiro de tudo você vai inserir, perdão, o gráfico, né, o WIJ23, no caso que é o ativo vigente, né, caso for o outro aí a gente vai mudar, né, e aqui você já deixa aqui também na barrinha de pesquisa esse ativo colocadinho, por quê? Porque a gente vai usar ele depois, então WIN cifrão N você deixa aqui também, então se você escreve WIN, aí já vai aparecer aqui, ó, cifrão N, você já coloca e também já coloca o WIN J23, feito isso você vai criar um, né, uma, uma, um gráfico, como que você faz isso? Botão direito, janela do gráfico, beleza? Aqui você já criou um gráfico, beleza? Vamos lá, vem aqui, deixa todos em M1, todos os gráficos precisam ser em M1 pro robô rodar, beleza? Você clicando em CTRL G vai sumir isso daqui, se você quiser criar um layout, né, eu quero criar um layout claro, um layout escuro, é botão direito, propriedades, e aqui você vai, o quê? Cores, aqui você vai poder mudar o layout, beleza? Ó, show de bola, vamos lá, caso você queira mudar. Vamos lá, agora vamos colocar o robô pra rodar, como que a gente faz isso? Pegou o robôzinho, arrastou ele pro lado, show de bola, aqui o teu chapéuzinho tem que ficar azul, porque significa que o robô vai estar ligado, tá bom? Então, você vem em comum, e aqui permitir algo trading, tá bom? Aí volta pra parâmetros, abrir, aqui a gente vai lá na mais uma pasta que eu mandei pra você, que é o quê? Set file, tá bom? E aí a gente vai inserir os dois robôs, primeiro um, né, vou colocar esse aqui com grid, coloquei ele, é só dar ok, tá bom? Ok, se você quiser olhar a configuração dele, pode olhar aqui, ó, aqui tá toda a configuração dele, tá bom? Mas, já coloquei aqui e dei um ok, beleza, deixei ele aqui, tá? Colocado. Lembrando, pessoal, eu tenho um monte de configuração, vou só abrir aqui pra vocês verem, ó. Aqui, ó, o tanto de configurações que eu tenho já validado, é sensacional os resultados desse robô, nossa, imagina, rodando todos juntos, em conjunto, olha isso aqui, tudo isso daqui é robô validado, tá bom? Então, tudo isso aqui, fora, por exemplo, aqui, ó, eu já tenho mais uma outra otimização que eu fiz, né? Que me mostrou mais um monte de resultados, que é esse aqui, é, ó, tá vendo? Tem mais esse tanto aqui, cada um desse aqui é um robô, pessoal, com uma configuração diferente, tá vendo? M2, M5, M1, M3, com a inversão e tal, fechamento e tal, tudo isso aqui é uma configuração diferente. Ah, então, a gente tem muita coisa pra poder testar e validar. Então, o que que vai acontecer aqui agora? A gente vai inserir o outro robô, inserimos um, você vai ver, ó, grid, tá bom? Agora a gente vai inserir o outro, vou aqui do ladinho, né? Inserimos dois gráficos, você vai fazer o seguinte, vai pegar de novo, arrastar, vai vir aqui em abrir, vai lá, opa, já tá aqui já, vai lá no set file, e aí você vai colocar o sem grid, pronto, sem grid. Aqui você vai dar ok, ele vai tá tudo configuradinho certinho, você dá um ok aí, pronto. Aqui você vai tá, tá vendo? Sem grid, quer aparecer os dois? Deixa assim, tá bom? Então vai tá grid e sem grid, beleza? Beleza? Então, isso daqui já tá certinho, já tá 100%, já tá instalado o robô, já vai rodar, tá bom? Agora, ah, mas eu quero fazer um backtest pra fazer isso, eu quero ensinar vocês agora a fazer, por exemplo, essa curva de capital aqui, como que eu faço isso? Muito simples também, né? Vamos lá. Vou fechar aqui, que a gente já inseriu, já ensinei vocês a inserir, né? Tá na minha conta real aqui, não quero nenhum imprevisto. Fechei aqui, vocês viram aí rodando, beleza. Vamos lá. Como que a gente faz pra poder testar o robôzinho, ver ele rodando e tal certinho? Você vai vir de novo aqui no seu consultor expert e você vai vir no teu robô, né? Então vai ser esse aqui. Você vai clicar com o botão direito em teste. Feito isso, vai aparecer essa tela aqui. Vou fechar isso aqui agora e vamos jogar isso aqui lá pra cima. Se você tem que ter feito isso aqui que eu ensinei, ó, W em cifrão, a gente vai usar ele agora. Pessoal, isso aqui cobra pra ensinar, viu? Tá ensinando pra vocês de graça e pra vocês testarem aí e aprender sobre otimização. Hum, vamos lá. O que a gente vai fazer? O robô vai ter que estar aqui, ó. Tem que estar certinho, você, versão cliente. O ativo vocês vão colocar, então, W em, cifrão N, colocou. Aqui o código aqui, tá vendo? Ó, M1, né? O time. A data. A data que você quiser. Ah, eu quero um período personalizado. Eu quero desde 2022. Tá bom? Você vai fazer aqui. Lembrando, isso aqui pesa bastante, tá? Isso aqui demora. É pesadinho pra fazer isso daqui, mas eu vou ensinar vocês a fazer. Então, vamos deixar, por exemplo, eu quero deixar, por exemplo, agora 2023, 1 do 3. Né? Ou esse ano. Vou deixar o último ano, tá bom? Deixei esse o último ano agora. Agora, isso aqui pra frente, deixa não. Latência, pode deixar sem. Modelagem, cada tique. Depósito, é o valor, tá bom? Coloca 500, 5 mil, pode deixar 5 mil. Aqui você escreve BRL, maiúsculo, tá bom? Senão não vai rodar. E a alavancagem, 1 para 1. Então, presta atenção aqui. Eu tenho que ficar idêntico isso aqui, tá bom? Vamos lá. Otimização. Vou deixar desabilitado. Caso eu quero ver o robô operando, eu deixo aqui. Tá bom? Vou ensinar uma estratégia pra vocês. Se você quer ver o robô operando mais rápido, aqui você deixa não. Tá bom? Vou mostrar painéis aqui, não. Parâmetros. Eu vou ensinar já. Então, suponho que você quer ver o robô operando. Você vai deixar assim. Ah, não quero. Só quero ver o gráfico, que é, no caso, essa curva de capital aqui. Então, a gente vai deixar modo visual, sem ver o robô operando. Aí, pra mim, colocar a configuração, eu clico aqui em parâmetros, botão direito, abrir. E aqui, desktop. Coloco aqui. Quero pôr, por exemplo, seleciono lá o set file. Quero pôr o robô sem grid pra operar. Beleza. Coloquei aqui. Deixo não, porque eu não quero ver o painelzinho. E dou um play. Feito isso, você vai ver que ele vai começar a gerar um gráfico. Tá vendo? Ele tá aqui, tá habilitado, né? Caso o teu não habilite, demore, alguma coisa do tipo, talvez o computador pode ser um pouco mais lento. Isso aqui é demoradinho mesmo, tá bom? Porque essa modelagem aqui, cada tique, ele vai pegar tique a tique do preço do tempo que você tá otimizando. Ou é, colocando pra rodar. Beleza? Já começou aqui, ó. Tá bom? E pra você ver o gráfico, é aqui. Tá vendo? Aqui ele já tá operando, fazendo o nosso operacional, tá vendo? Um dia de stopzinho e tal. Aqui certinho. Olha, acabou o dia, com certeza. Ele vai pro próximo dia. Daqui a pouco ele já volta de novo. Isso é demoradinho, tá, pessoal? Mas é legal de ver pra você ter certeza, entendeu? Depois da curva ficar pronta, aí eu vou mostrar aqui pra você que já tá pronto já, né? Vamos lá. Vou puxar aqui. Vamos lá. Depois que a curva estiver pronta, você vai vir e vai aparecer essa tela aqui, ó. Teste de volta. Aí você vai olhar duas coisas que eu quero que você fique atento, né? Ó. Lucro líquido, né? Quanto que ele ganhou. E qual que foi o pior cenário? Rebaixamento máximo do capital líquido. Aqui, ó. Tá vendo? Então, quer dizer, esse robô aqui, desde janeiro de 2022, ele teve o pior cenário de 2.187. E ele lucrou R$23.000, entendeu? Então, é um robô bom. Aqui a gente tem os lucros e perdas por mês, tá vendo? Tudo certinho, tal, tal, tal. Belezinha. E ele mostra pra nós aqui como que foi a performance dele. Isso, detalhe, em cada tique. Quem entende de otimização vai ver que tem resultados. Isso aqui já tá validado, já fiz um WFA, já fiz um robustez, alterei algumas configurações. Detalhe, eu também tenho muitas configurações desse robô. Então, ele prova que ele é lucrativo, porque nas minhas otimizações, olha aqui, eu fiz, por exemplo, 50 otimização, mais de 30 deu lucro. Então, é um robô bom, sim. Com certeza, se a gente for pra rodar isso aqui, longo prazo vai dar dinheiro pra nós. Tipo, de 0 a 100 eu tenho 90% ali, 80, 90% de certeza que esse negócio dá resultado longo prazo. Tá bom? É isso aí, tá vendo? Tá montando a curva de capital. Aqui, ó. Cada tique. Beleza? Então, pra você que é do nosso... Que tem acesso ao nosso indicador, que já comprou o indicador, que já usa o indicador, tá tendo acesso aí pra testar o robô. E logo mais a gente vai ter uma versãozinha aí pra poder liberar pras pessoas o robô, pra quem tem acesso ao indicador, pra poder tá operando com ele também. Beleza? Beleza, então, faça bom uso, testa certinho, manda lá no grupo pra nós, né, se você for do indicador. E se você não for ainda, né, não perca a oportunidade. Contratando o indicador aí, você vai ter acesso ao nosso robozinho pra operar pra você, etc e tal. Por enquanto a gente tá em versão de teste, mas num curto espaço de tempo você já vai estar liberado pra poder operar. Ainda não tem preço, ainda não tem o custo, ainda não tem nada disso ainda. Eu tô operando pra mim ele, tá bom? Então, tô liberando pra quem é aluno pra poder testar também e a gente trocar ideia dentro do grupo e um ajudar o outro pra poder, de repente, performar melhor o indicador. Beleza? Então, é isso aí. Sucesso e sorte. Bons trades e qualquer coisa eu tô à disposição. Tchau, tchau.